Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier e estamos de volta para mais uma gameplay no canal de The Last of Us. Vamos continuar aqui de onde a gente parou da última vez. A gente estava ali dentro, só vou entrar ali outra vez. Vamos entrar aqui. Beleza, vamos catar essas sucatas. Vamos dar prosseguimento aqui a nossa história. Vamos dar uma olhada nesse armário. Não tem nada aqui. A gente fugiu de um tanque da última vez que a gente jogou. Eu espero que ele não esteja mais por aqui. Porque foi um sacrifício fugir dele. Beleza, então temos que pular a janela agora. Vamos dar uma olhada em volta. Não dá pra subir, né? Vou dar. Será que é por aqui mesmo? Vou tentar pular, vamos ver se dá. Não, não dá. Ah, vamos ter que vir pela beirada. Beleza, eles não nos viram. Beleza, eles não nos viram. Opa! Que droga! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que o seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Beleza, vamos lá. Desculpa, eu amo. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. É, militares é tudo nada. Beleza, a gente vai seguir eles, mas... Tá bem investigada antes, né? Porque... Sabe como que é, né? Pelotof melhorado. Não podemos deixar nada passar, né? Será que a gente deixou alguma coisa importante pra trás. Beleza, agora vamos. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Ah, eu entendo isso. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que você está fazendo? Nada. Jogue isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Beleza. Vamos continuar seguindo ele. E vamos esperar por treta. O que você achou? Ellie. Tome cuidado. Sam. Fique com ela. Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Tá. Fique de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Vou olhar nessa área. Procure ele lá embaixo. Então, beleza. Onde você está? Vamos acabar com esses caras. É, já vi que são três. É, já vi que são três. O cara já está até preparando a arma. Beleza. Então a gente sabe que são três. A gente vai ter que matar os caras. A gente vai ter que matar os caras sangue frio mesmo. Porque já vi que... Não vai funcionar o que eu estava planejando. O que é que eu vou jogar uma granada dessa? Beleza. Matei os dois. Conseguimos. Conseguimos. Nada mal, coroa. Coroa. Ó, foi, rapaz. Mais respeito. Tem nada aqui. Beleza, vambora. Espera aí, garota. Sai da frente. Vem. Sem bala, tô sem bala. Beleza, o problema é que minhas balas estão acabando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pela porta. Tem certeza que é seguro, tão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Eu? 14? Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14. Uau. Tá bom. Eu tenho. Beleza, vamos dar uma olhada aqui em volta. Vamos catar algumas coisas aqui pra gente. Tem uma porta ali. Mas o que tem aqui? O que a gente pode usar? Chegamos. Ah, beleza. Não tem mais nada. Vambora. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta? Peraí. Pai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos desalistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser esta noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, grude em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham. É confortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Beleza, vamos lá. E agora que a gente vai tentar fugir, atravessar aquele portão, tentar chegar na ponte. Bora lá. Vamos lá. Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. E aí, vou fazer o que você quiser. Como é que você dá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Batemos uns infectados, mas não há sinal dos intrusos. Você acha que eles ainda estão na cidade? É, ainda estão aqui. Beleza. 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 Cada um apagou um. Vejo eles. Vejo eles. Eu vou me buscar... A gente está aqui. Eles estão nos viando! Um lugar para se esconder. Queimos! Beleza Que dia que esse otário se meteu Ficar ligado que agora eles vão vir Pior que eu não tenho muita munição Ei Joel Tem um cara naquele refletor ali Vejo eles Me dê cobertura Atras de você Joel Atras de mim Agora ta contigo Ah Como é que? Saiara Mata Finaliza ele Não tem munição Ferro Ferro Beleza a munição ta acabando Ferro Ficou caramba Que? Aqui Já era Beleza Beleza Deixa eu me curar Show Show Que era? Beleza Beleza Parece que a gente limpou o local Espera 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 Ei eles estão aqui Aqui Que merda Beleza Show Fiquem Fiquem de olhos abertos Fiquem de olhos abertos Fiquem de olhos abertos Peguei você Que beleza Bom Queremos que levantá-lo Sinto muito Vamos embora Que isso é ridículo Ei agora Mas que droga Vocês estão Não pode estar falando sério Ficamos juntos Vamos Vai rápido Rápido Vai garota vai garota Rápido Rápido 啊 Quase Como vamos sair daqui Beleza Pronto De que Beleza agora a gente está sozinho Os pais As fic elétricas E aí Beleza vamos usar audição pra ver quantos são parece que um só Droga! Ai esquerda! O que é isso? Beleza, esse já era. Você tá morto imbecil! É, agora ferrou, só tem uma bala. Espera... Eu acho que ele morreu. Agora eu preciso de mais munição. Como assim? Aquele cara me abandonou. A gente podia ter fugido junto, ele podia ter me ajudado. Dica. Ah, tá. Vou pegar a maca. Carrego ela pra... Pra onde? Só tirar da porta, não? Beleza, estamos quase chegando na ponte. Errou. Corre! 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 Merda! Droga! Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Vamos. Nossa. Me matei aflutuando. Ellie! Sem discussão. Ellie! Ah! 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 Eu peguei você! Harry! Ele tá acordado! E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Harry! Pra trás, filho! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Harry! Joel? Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok. O lugar vai tá cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Beleza. Encontramos esse babaca de novo. Tudo bem? A gente quase morreu. Tá. Mas estamos vivos. Vamos procurar a torre de rádio. Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Eu preciso de mais munição. Minhas munições acabaram tudo. Uau. O quê? Minha primeira vez em um barco É meio diferente na água Um passo de cada vez Ellie, achei outro daqueles gibis que você tá vendo Tá bom É, parece que não tem nada no barco Eu vou descer aqui embaixo Ver se eu encontro alguma coisa Opa, o que eu achei? Pingente vagalume Achei mais um pingente Vamos continuar seguindo Ah, graças a Deus, munição Beleza, agora a gente tem um pouco de munição Por um segundo Pensei que você fosse atirar É, eu quase atirei Tudo bem com eles Acho que é bom que eles estejam aqui Acho que tem razão Todo mundo tinha barcos antes Eu tinha um yete enorme Sério? Não Sério? Não Tava só de sacanagem contigo Ei, Ellie Acho que encontramos algo Vamos ver o que é Ei, acho que isso chega até o outro lado Opa, achei alguma coisa aqui Calma aí Uma garrafa Antes de tu te ajudar Deixa eu só Fazer uma coisa aqui Preciso fazer Kit Não dá pra melhorar isso Não, de fumaça não vou fazer não Velocidade de recuperação Vou melhorar isso Bom, beleza Vamos lá Vamos resolver Beleza, entramos Ok, olhado esse lado Cada um por um lado Eu não sou um fã desse lugar Nem eu Nós não temos muitas opções Não temos muitas opções Beleza Não consigo passar por aqui Isso Se você abrir isso Posso rastejar para o outro lado E abrir a porta Beleza, então vou abrir Ah, é Que rato grande Ah, é só um ratinho Vai lá Vai, viu? Você acha que eles vão com a gente Até a casa do Tommy Bom, não sei Vamos ter que ver o que acontece Até lá É, parece que não tem mais nada por aqui Tem que voltar aí com eles agora Ver se eles acharam alguma coisa Ei, por aqui Parece que nem o caminho Vem aqui Vamos lá A gente pode sair por aqui? Não, não dá para alcançar isso Tem um pingente ali embaixo Não sei nadar Somos dois Dois que não sabem nadar Aí complica, né? Deixa eu pegar esse pingente aqui E aí, Joy Como atravessando? Opa Beleza, peguei o pingente Vamos ver o que tem aqui Tá fechado Ali também tá fechado Vamos ver Por baixo d'água, então Não tenho caminho Não alcanço Tá, não alcanço Etericamente seria só pular que alcançaria, né? Se tem alguma coisa aqui embaixo Também não tem Ah Devo ter que rodar isso aqui Não, não dá para rodar Beleza Como vamos passar para o outro lado Não consigo Ah, consegui subir na plataforma A gente tem que subir, né? Caralho É alguma coisa na água? Não, não é aí Eu tenho que descobrir Calma aí Não tem nada escondido por aqui Não, por ali não tem nada escondido Não dá para subir por aqui Ah, achei Ah, achei Aria, tente você É isso aí Eu vou dar uma olhada Fique atento Beleza, eu vou olhar aqui Temos uma escada Vamos passar de outro lado Beleza, achei uma tábua Deixa eu pegar ela na água E show É, estou escutando aqueles bichos Eu vou levar a tábua até lá Deixa eu olhar aqui antes O que é que tem Aqui não tem nada Tem o que fazer Então eu vou levar essa tábua até lá Para conseguir trazer os dois para cá Ah, essa coisa é de novo Vamos, Elian Ah, muito bem Que esperto Ah, quero sair logo desse lugar Beleza, vai Ah, garota Sobe aí Escada aí atrás de tu Não tenha pressa Adoro ficar nessa coisa Beleza Já que o mundo sabe Subir a escada Vamos para aqui Sobe aí Difícil, hein, garota O que eu tenho que fazer então É, não tem jeito É aqui mesmo, garota Bora, sobe aí Que eu espero toda a vida Vou tentar levar ela para outro lugar Só para testar Será que ela consegue subir aqui? Vê se o gerador ainda tem combustível Nada É isso aí Como assim a madeira sumiu Ah, vocês estão vendo Hum, acredito que isso funcionou É, bate uma madeira Dá moral aqui agora Valeu 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 Tô impressionado por vocês Já são os tradicionados Ah, o que que é isso? Você acha que tem gente ali dentro? Talvez Vamos entrar aí mesmo Não temos escolha Beleza, galera Então Essa foi a gameplay de hoje Eu vou ficar por aqui Para o vídeo não ficar muito grande Beleza Espero que vocês tenham gostado Quem não for inscrito no canal Se inscreve aí Deixa aquele like Para dar uma moral Se inscreve nas minhas redes sociais Que estão aqui embaixo na descrição Se inscreve nos canais parceiros Também Que estão na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Até uma próxima Valeu E fui Tchau 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 Tchau